Boa noite, Herpetos! Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Herpeto Live. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu, pessoalmente, estou muito animado para falar, que é sobre as salamandas do Brasil. Então, vamos dando oi à professora Isabela. Já chegou, já está online, uma das primeiras a entrar. Estou vendo que ela também está animada. Muito bem-vindo! A professora Isabela está na área. Tudo bom? Ah, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu e a professora não nos conhecemos por conta da Herpetorama. Chegamos até ela por causa do trabalho dela, da expertise dela. E ela prontamente aceitou o convite para a Herpetorama dar uma super palestra sobre as salamandas do Brasil, passar o conhecimento que existe, falar sobre as vacunas de conhecimento que existe para ver se algum de vocês pode, eventualmente, começar a trabalhar com a salamanda. E, nesse momento, ela não vai entregar todo o ouro, porque o principal vai ser para a Herpetorama, não é não, Isabela? Ah, sim. A gente só vai dar uma palhinha aqui, né? Só de leve, porque senão o pessoal não fica para depois. O pessoal vai falar assim, ah, não vou assistir a Herpetorama não, porque já vi tudo. Então, por favor, nos apresente, se apresente você, pessoa profissional, pesquisadora. Quem é a Isabela? Isabela Brico? É assim que fala? Isabela Bretzko. Uh, é diferente. Pode começar pelo nome. Qual é a origem? Complicado. A origem é croata. Ah, que bacana. Que bacana, que legal, que bacana. Eu tive a chance de conhecer a Croácia. É lindo lá, conheci um pouquinho. É, eu não conheço ainda, mas todo mundo me fala. É maravilhoso. E quem que é a Isabela no Brasil, como pesquisadora, como pessoa? Se apresente, por favor. Ah, eu sou a Isabela. Eu sou mineira. Mas eu praticamente só nasci em Minas e logo fui morar no Pará. E morei lá durante muitos anos. Eu morei numa cidade muito pequena, no interior mesmo. No meio do mato era uma cidade de 3 mil habitantes. Ah, que legal. No meio do mato. Então, acho que isso me fez já ter vontade. Eu tinha muito contato com o mato. Então, isso acho que foi uma das coisas que me fez ter vontade de trabalhar com isso. Entendi. Aí eu entrei, né? Eu sou formada, sou bióloga pela UFPA. Fiz mestrado no museu paraense Emílio Guilde. Certo. Como zoológica. E foi quando eu trabalhei com a salamandra. E, recentemente, eu terminei meu doutorado em biologia molecular. Genética e biologia molecular. Só que aí já não foi com os salamandras que eu trabalhei. Eu já trabalhei com o macaco. Eu já trabalhei com os saguinos. Olha só que diversidade. Que bacana. Que legal. Aí, agora, eu estou morando em São Paulo. Meus pais moram aqui. E eles estão sozinhos, né? Então, eu tenho dois filhos, mas não moram aqui com eles. Então, eu vim para São Paulo. Onde eu estou iniciando o processo de pós-doutorado. E, mas... Eu já vou mudar de área de novo. Que bom! Tem gente que é cigano na vida de ficar se mudando, né? Você é cigano na área de trabalho, né? Eu gosto de biologia, né? Então, para mim, eu gosto de aprender. Quando eu entrei no mestrado, a ideia não era trabalhar com taxonomia. Eu ia fazer ecologia. Agora, a ideia já é trabalhar com bancos de dados grandes, né? Já é trabalhar com informática. Cheio de novidade, cheio de novidade. Vamos ver se no finalzinho sobrar um tempinho. Você pode falar um pouquinho dessa nova área. Se couber também. Você fala assim, ah, não, Tiago, não tem nada a ver. Então, Tiago, quero falar. É com plantas. É com plantas. E aí, pessoal, tem? Vamos perguntar aqui, porque eu acho que a maioria é zolo. Mas, ah, não. Apareceu o Instagram de plantas aqui. Digam aí se a maioria... Se alguém quer saber um pouquinho mais sobre plantas no final da Repetolive. De repente, se for de bromélia, tem mais a ver com os anfíbios. Aliás, você meio que já deu um spoiler aí. Já falou que não era bem a intenção trabalhar até com taxonomia de salamandra. Mas por que salamandra? Como é que as salamandras surgiram na sua vida? Então, as salamandras, elas... Eu... Digamos que não fui eu que as escolhi, né? Elas acabaram vindo até a nu. Ah, que legal. E eu entrei no mestrado para trabalhar com ecologia, trabalhar com anfíbios, né? Com anura. E o meu orientador, na época, veio com a possibilidade, né? De parceria com outros laboratórios, mas para trabalhar com salamandra e taxonomia. E a ideia, na época, era fazer taxonomia morfológica, né? E a molecular também, mas a molecular acabou ficando de lado, inicialmente, né? Por alguns, digamos, limitações de próprio dado disponível das salamandras. Você falou que já nunca viu uma ao vivo, né? Essa é uma das... Dos problemas. Muita gente não viu ao vivo, né? Elas são bem quietinhas. Então, eu acabei, né? Ele deu essa... Ah, olha, tem essa hipótese de que não é só uma espécie no Brasil e tal. O que é que você acha? Você quer trabalhar com isso? E eu topei. Topei na hora e me apaixonei por elas. Ah, não tem como. São muito fofas. São complicadas, mas são fofas. Ah, bacana. Geralmente, os mais fofos são complicados, assim. Não sei se eu posso falar isso para os anfíbios, mas no caso dos salamandras, não duvido que fosse. Que bacana, que bacana. Para mim, pessoalmente, como taxonomista, um projetão lindo que caiu no seu colo, assim. Você abraçou, né? Claro, você apaixonou também. Coisa boa. Que coisa boa, Isabela. Durante um bom tempo no Brasil, você pode até dizer um breve histórico. Quando foi descrita a primeira salamanda para o Brasil e se ela só ocorria no Brasil? E até quando ficou, assim, quando que saiu o seu primeiro trabalho que mostrou que tinha mais salamandras? Então, a espécie bonitoglossa paraensis, que foi a primeira espécie descrita no Brasil, ela foi descrita no início do século passado, no parque do Utinga, que é um parque dentro da cidade de Belém. Então, ela foi descrita para lá. Bem na cidade mesmo. É claro. Muito tempo atrás, então, está tudo bem. É, acho que nessa época era, tipo, interior, né? Aham, foi lógico. Mas, e aí desde então foram encontrados só alguns espécimes juvenis. Eles estavam incluindo de ovos, então não tinham de vida adulta. Foi feito uma descrição baseada nesses indivíduos jovens. E não foi coletado mais, ninguém trabalhou com isso. Meio que as pessoas que foram coletando ao longo dos campos, foram coletando e meio que deixando lá aquele bicho esquisito, que ninguém trabalhava, que foi desse jeito. Ai, ai. Aí, em 2004, teve um trabalho com várias espécies de salamandras e aquelas, trabalho molecular, né? Que pegaram tecidos de várias espécies que estavam disponíveis em museus. E, dentre delas, três espécimes que já tinham sido coletados no Brasil. E aí que eles geraram algumas sequências, né? E puderam ver que essas três espécimes eram muito divergentes, assim, geneticamente. Entre si? Entre eles mesmo. Entre si. Assim, embora as distâncias sejam imensas, né? A Amazônia é enorme, então... Entendi, sim. E as diferenças genéticas correspondem a essas grandes distâncias que elas foram encontradas. Então, o meu trabalho, né? Na dissertação foi baseado nessa hipótese de que essas distâncias, elas iriam refletir em novas espécies. Entendi. E o meu trabalho foi encontrar essas diferenças, né? Onde é que essas diferenças genéticas estavam sendo refletidas na morfologia? Na morfologia. Que legal. Que bacana. E esse foi um trabalho muito difícil, né? Elas são muito parecidas entre elas. Então, tinha dia que eu chegava, olhava, achava tudo diferente. Chegava, achava tudo igual. Muito bom. Só que... Ah, meu Deus, dá vontade de dividir tudo. Não. Vou deixar uma só. Deixar tudo junto. A visão mais conservadora, vou manter um bicho só ou vou... Assim, imagina, imagina como foi. Que divertido, né? Para quem gosta, é divertido. É. Foi super divertido. Foi meio apavorante, né? Divertido depois que está pronto. Você tem que convencer as pessoas que elas são válidas, né? Perfeito. É, não é só você achar. Você tem que botar no papel e saber defender a sua ideia e tudo mais para convencer os outros, né? Não basta acreditar, pessoal. Taxonomia não basta só você achar. Tem que mostrar para os outros o que você está achando. Mas hoje no Brasil, para quem não deu um pulinho na lista brasileira de anfíbios esses dias aí para ver quantas tinham, quantas espécies salamandas a gente tem no Brasil? Eu acho que oficialmente temos cinco, né? Se a gente olhar nos sites de anfíbios, na mesma lista da Sociedade Brasileira de Herpetologia, ainda estão constando cinco espécies. Mas o trabalho que eu fui colaboradora, o Andrés, ele fez o que, na época da minha dissertação, era o que eu queria fazer. Ele trabalhou com o molecular delas. Ah, sim. E eu tive a oportunidade de participar com o colaborador do trabalho dele. E ele fez algumas descobertas bem interessantes e esse cenário de cinco espécies, elas vão mudar. Ah, legal. Segura, segura, segura. Fazer que nem jornal. Segura, segura, segura. Não conta. Talvez não possa contar. Não sei se está publicado já, mas não conte. Está publicado. Já foi? Agora em abril. Ah, recentíssimo. Recente, que legal. Recente, saído do forno. Ah, que bacana, bacana. Então, pessoal, não procurem esse artigo. Aguardem o Enfetorama. O Enfetorama vai ter tudo isso, com ilustração. Legal. Eu vou terminar aqui e eu vou verificar. Que bacana, que legal. Então, mudou. E um pouquinho mais sobre esses animais, dos bichos que tem no Brasil. A maioria é brasileira mesmo, são microendêmicos, ou eles têm dupla nacionalidade ocorrendo no Brasil e Bolívia, no Brasil e, vou chutar aqui, Guiana, ou tripla nacionalidade. Um pouquinho sobre isso. Você pode falar para a gente? Não. Esses bichos, eles têm uma capacidade de dispersão muito baixa. Então, eles ocorrem em áreas bem restritas mesmo. Então, as espécies, com a exceção da alta amazônica, que na época do meu trabalho eu incluí ela como uma das espécies que ocorrem no Brasil. Essa espécie, a alta amazônica, é um problema ainda, dentre as salamandras, porque a gente não sabe o que é, coloca a alta amazônica. Entendi. Então, se você for olhar a distribuição geográfica dessa espécie, vai da Colômbia à Bolívia, né? Da Venezuela à Bolívia. Entendi, caramba. Entendi, perfeito. Ainda, constando como a alta amazônica, ela seria uma que ocorre em vários países, incluindo o Brasil. Entendi. Mas as demais espécies, não. Elas ocorrem só no Brasil. Certinho. São bem pontuais. Elas ocorrem só em algumas regiões. E mesmo nesse trabalho de abril que acabou de sair, a alta amazônica ainda, né? O grupo de alta amazônica ainda não tá resolvido. Ainda tem pano pra manga pra trabalhar com salamandra. Sim. Tem um artigo também que eu tô... Sou autora. E a gente... Está prestes a resolver esse problema. Entendi. Legal, legal. Mais novidade por aí. Daí você pode, se não for publicado, você pode soltar um pouquinho de spoiler na repetorama também. Sim. O Diego Cavalieri soltou uma piadinha aqui que eu mesmo segurei, tipo assim, que é... A alta amazônica é o grupo Rubber, né? Das Cinex. Isso. Da sala, mano. Isso equivalente. É mesmo, Diego. Eu sei o que é alta amazônica. Muito bom. Então, assim, tirando a parte da questão de taxonomia e sistemática, o que é que... Primeira pergunta. Vocês estão aceitando estagiário? E... Estou juntando com essa pergunta. Já juntando com essa pergunta. O que é que tem pra descobrir mais das salamandras, tirando a parte da sistemática e taxonomia? É, dieta, o pessoal já sabe tudo o que elas comem, onde elas dormem, a altura que elas vão. O que é que tem aí pra descobrir? Olha, é... Não... Tem pouquíssima informação sobre salamandras, principalmente salamandras neotropicais. Então, a maioria das espécies de salamandras estão no grupo, o grupo Bolitobloss, ela tem o maior número de espécies, né? Dentre as salamandras, mas em torno de cinco ou seis espécies que têm pouca informação relacionada ou à reprodução ou microágua. Então, são poucas informações mesmo só em relação à biologia. Então, em relação às glândulas, toxicidade, menos ainda. Mas você, uma vez, algo pra fazer parceria com uma professora, uma pesquisadora do Rio de Janeiro, pra ver se a gente trabalharia com as glândulas, né? Pra ver o que que tem, porque a gente não sabe. Entendi. Então, recentemente, saiu sobre glândulas de veneno e... E fonopsis. A Cecília. A Cecília. Incrível, né? Você sabe, né? Salamandras também. Na hora eu pensei nisso. Eu falei assim, eu tava me envolvido contigo lá e saiu o trabalho, caralho, em Salamanda, o que o pessoal não tá fazendo ainda? Por acaso, a professora do Rio de Janeiro foi a professora Lícia, Lícia de Brito de Tirana? Essa mesma. Ah, que legal! Tava falando com ela ontem, ela foi minha co-orientadora de mestrado, né? Eu fiz histologia com ela, com a Fibs lá da Serra dos Órgãos. Ai, que legal, que legal. Ela chegou a fazer, assim, pegou a pele, a gente... Mas teria que aprofundar os experimentos, né? Pra saber exatamente o que que continha, o que que contém as glândulas. Tem gente esperando a resposta. Vocês estão aceitando o estagiário, o aluno vai pro mato, fica dois meses lá procurando Salamandras. Eu não estou trabalhando no momento com a Salamandras, né? Você tá em São Paulo. Eu já tô mudando pra planta. Mas o pessoal em Belém tem um laboratório da Quita, né? Que eles trabalham com ecologia e o aluno dela trabalhou, publicou trabalhos com... Falando sobre micro-hábitas, sobre influência de fatores bióticos, né? Na abundância e distribuição das paraíseas. Então, com certeza ela aceita o estagiário. Ah, legal aí, pessoal. Tá aí, tá aí. Eu acho realmente formidável. É um grupinho que eu não conheço. Eu tive a chance de ver... Eu morei um tempo no Canadá pra aprender inglês, pra voltar e fazer o mestrado. E nos meus últimos cinco meses lá, eu trabalhei numa pet shop especializada em herpetofauna. Então, lá... E lá é legalizado. Então, tiraram a questão de criar animal, né? Tirando essa parte de lado. Eu tive a chance de conhecer a espécie do mundo inteiro. E foi lá que eu vi os newts, né? Os newts seriam salamandras. E aí eu ficava fascinado. Porque eles ficavam o dia todo mexendo e olhando e... Ah, louco com eles. E nunca... Depois, foi o único contato. Isso foi em 2005. Então... Esses são aquáticos, né? Esses que você viu. Pois é. Esses eu já nunca vi. Ah, legal. Sim, sim. Eu tive a chance de só ver isso. E você já adiantou alguns pontos desse, mas... O que que, pra você, resumidamente, seria as vantagens e desvantagens de trabalhar com salamandras? Você já falou um tantinho, mas resume assim. Bem, vantagem é que... Pouquíssima a gente trabalha com isso. Então, o que você quiser trabalhar com isso vai ser informação nova. Legal, legal. Elas são lentas. Então, pra quem tem dificuldade de pegar bicho rápido, né? Que, às vezes, é difícil. Isso é bom. E as vantagens é que, por elas serem lentas, elas são difíceis de ver. Elas não são coloridas. Pelo menos, não as que ocorrem aqui. As do Brasil não são, né? São amarronzadas mesmo, né? Isso. Elas têm umas manchas branquinhas. Às vezes, elas parecem um pedaço de pau seco em cima da folha. Então, o que passa é desapercebido. É tão difícil de ver. Enquanto você fala, eu vou abrir aqui rapidamente a foto. Pode continuar falando. A foto que você mandou. Essa é a paraínsis, né? Olha aqui. E elas são pequenas. Elas têm cerca de 15 centímetros. Contando com a cauda. Entendi. Aqui, meu palmo tem 20, né? Seria quase real aqui, ó. Não, não. Não, não pode ser real. Calma aí. Não, bicho meio... 12 centímetros. Elas são pequenininhas. Elas ficam, geralmente, elas são encontradas em cima de folhas assim mesmo. Então, elas ficam paradinhas ali, esperando alguma... Olha a sapatinha. Algum sentinho passar. Ai, que legal. Não, é muito... Tem uma colocada impressionante. Ah, é? Mas de você levar e sentir? Não, eu não, né? Elas têm três, né? Elas têm dentes, mas o tamanho da boca delas limita o que elas vão comer. Mas eu falo em relação à projeção da língua delas. Ah, que legal. Impressionante. Nossa, se tiver um vídeo deles... A língua é quase do tamanho do corpo. Que isso, eu não sabia disso. Olha, alguém sabia disso? Só eu não sabia, pessoal. É tipo um camaleão mesmo. É tipo um camaleão que joga ali. Ela consegue projetar a língua dela. Bem longe. Que legal. Não fazia ideia. Não, se alguém falasse isso pra mim que não fosse você, eu falaria... Ah, mentira. 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 Eu nunca vi, né? Assim, só em vídeo. É sério. Pra mim, isso é uma novidade da noite. Da noite. Da vida. Da vida das salamandras. Não imaginava mesmo. Lá nessa pet shop que eu mencionei, tinha camaleões. E aí, pela primeira e única vez também, eu vi. De verdade. Uma língua entra em ação. Ele vai abrindo a boquinha e bota a lingona toda grande assim e pum. E vai, né? Desse jeito mesmo. Uma lingona grande e daqui fino. Aí vai, pega o bicho e prende. Não engole de vez. Aí ele morre. Aí depois ele termina de mastigar. Imagina que essa mamã deve ser parecida. Aham. É. O delas é um pouco mais especializado do que os camaleões. Elas têm uma modificação no aparato. Foi uma modificação da evolução mesmo do grupo que ocorre aqui na América do Sul. Os pletodontídeos que a família, onde estão as boletoglossas, né? Então, elas tiveram toda uma modificação que permite essa projeção da língua bem mais longe. Que legal. E também a ausência de pulmões, né? Elas são acumuladas. Isso eu acho algo bem chocante. Eu também... Isa, Isa, já tá falando demais, tá? Segura, segura, segura. Muito bom. Também não fazia ideia. Caramba, o Salamandre é um mundo... Olha, eu tô falando. Eu não tô animado à toa, não. Eu tava... Eu queria conhecer, saber mais. Eu, pessoalmente. Eu, Thiago. Sabia que o pessoal ia animar. Com essas duas informações aqui, já tem gente assim... Imagina mostrando foto e trazendo vídeo. Enfim, a palestra em si. Não sei como vai ser a sua palestra. Eu só tô imaginando. Sem querer, né? Agora que eu falei, imagina o vídeo. Espero que você coloque. Estará lá, de fato. Ah, que legal, que legal, que legal. Bem, realmente, não podemos falar muito. É uma prévia. Espero que as pessoas animem aqui. Isa, imagina se você gostaria de falar mais um tanto, né? Caiu de paraquela, já virou um xodó, né? Diz aí mais um pouquinho. Fala aí pros herpetos o que eles podem esperar da palestra. Um pouquinho mais sobre você e as salamandras. Fica à vontade. Sim, então acho que nessa palestra a gente vai falar um pouco mais de como tal conhecimento em relação à taxonomia, né? Então, quantas espécies que a gente pode esperar agora, né? Para o Brasil, para a América do Sul, atualização. Algumas curiosidades como essas que você sabia. Muito bom, sim. Essa de regeneração delas, que é outra coisa espetacular. Isso é algo que eu sabia de leve, sim. Eu sei bem de leve, mas é só ouvir falar. Legal, muito bom, muito bom. Fico muito feliz mesmo de você ter aceito o nosso convite. Vai ter uma hora, pelo menos, para falar de salamandras durante a repetorama. Provavelmente vai chover de pergunta, porque é algo que, se eu tenho algumas, várias dúvidas, imagina juntando aí algumas centenas de repetas, né? De participantes. Então, se prepara, porque eu acho que o assunto vai render mesmo. Eu espero. É um assunto interessante. E provavelmente vai ter até perguntas que eu não tenho nem resposta, porque não deve nem existir ainda a resposta para isso. Não é legal. A gente vai já chegar para a pessoa que perguntou, você pode estudar e falar, isso para a gente. Com toda boa vontade, pessoal. Ele tem muito pano para manga para estudar com salamandras. Você já vira aí, nessa prévia, já tem, você já sabe. Quem quiser fazer um mestrado, um doutorado no IMPA, no IMPA não, é no... No IMPA também. No IMPA também. No IMPA e no Emílio Guelho. No Emílio Guelho. Ah, massa, massa, massa. No IMPA, no Guelho, fica a dica. Beleza, Isa. Em geral, a gente fica uma hora aqui na RPT Live falando, 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 mas é só uma prévia mesmo. Sim. E, novamente, agradeço a sua presença. Eu agradeço o convite. Falar sobre salamandras é sempre uma delícia. Eu adoro elas. Estou apaixonada por elas. Obrigada aí por ter assistido. Coisa boa. Procurem ela no Instagram. Vocês estão vendo aí, pessoal. A Isa é super solista, vai tirar sua dúvida. E, se não tirar dúvida por agora, novamente na IRPETORAMA a gente vai estar aí completo, não é não? Brigadão, Isa, de verdade. Valeu. Eu que agradeço. Tchauzinho para você. Tchauzinho. Prazerzão. Até uma próxima. Prazer. A gente fala. Tchau, até. Tchau. Vamos dar um print aqui. Deixa eu tirar uma fotinha. Um, dois, três. Corria. Dois. Tchau.